E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeozinho meu E dessa vez eu trago a vocês mais um vídeo de Clash Enfim, faz mó tempo que eu não tava trazendo pro canal, eu acho, não sei com o tempo Mas eu dei uma grande atualizada, eu estou quase indo baleando a 4 E é o seguinte, nesse episódio, hoje, nós vamos reabrir o baú do crã O baú do crã, mano, o baú do crã é esse aqui Esse é o baú do crã, aqui, aqui em cima 3 mil moedas e 525 cartas Essa é a recompensa, eu não sei se vai pra todo mundo, eu não sei como funciona Porque eu nunca abri, esse é o primeiro baú E é o seguinte, eu não sei muito bem o que vem nesse baú Se vem carta lendária, se vem carta épica, eu não sei Mas, nós vamos abrir ele Mas primeiro, eu quero contar com o like de você esse vídeo E torcer pra ver o que vai vir nesses baús Se vem carta boa, se vem carta ruim, eu não sei muito bem o que vem Mas então vamos Vamos torcer, cruzem os dedos aí E vamos abrir esse baú doido aqui, mano Eu até agora não abri, vou falar aqui, ó Hora de abrir o baú Hora de abrir o baú, o crã Pronto, mandei aqui pro crã Deixa eu mandar pro crã, beleza E foi Antes de mais nada que alguém pergunte Porque eu sempre gravo no computador Porque eu tenho dificuldade de gravar no celular Então pra mim é mais fácil estar gravando no computador Mas enfim, vamos lá Hora de abrir o baú, mano 3 mil moedas Você é louco, mas eu tô milionário Uma carta rara, 8? Nossa Nossa, balãozinho Chora, maluco, eu não tenho essa carta não Ah, o gigante Uhuhu Meu Deus O tanto de carta Nossa, que doideira Nossa, quase 268 Meu Deus Caraca, mano Cê é louco Vem muita coisa Meu Deus Meu Deus Vem tanta coisa, mano Cê é doido, tio Oh, que loucura é essa, meu parça Como funciona agora? Qual que é a outra? Agora Ah, meu Deus Nossa, mano Cê é doido, tio Eu não sei como é lendário Bom Eu não sei qual é lendária Mas Cê é louco, tio Cê é louco É Quando Baú do clã Do clã Eu não sei como funciona Porque tem muita galera aqui Que tá me ajudando Porque eu não entendo muito bem Então eu tô aprendendo bastante coisa Mas, véi Que doideira é essa, meu parça Quero mais baú desse clã Cê é louco Então, vamos lá Agora a gente tem que arrumar nosso deck Né Porque dá pra Eu vou testar Algumas cartas novas que veio Por quê? Porque eu vou testar As novas cartas que veio É isso aí Não tem explicação E, mano Veio o bombardeio Véi Esse bichinho aqui é muito doido Muito doido Bicho é doido Eu gosto desse bicho Doidão Nível 5 ele É Eu não sei se vale a pena Estar upando eles É Eu vou deixar Pra vocês falarem Pra mim O que que é melhor Eu vou dar uma pesquisadinha Porque agora que eu tô Xericar doido aqui Que eu nunca vi na minha vida Como esse balão doido Isso aqui é doido Esse balão Ou esse gigantão Que é muito bom, mano Esse gigantão Que é doido Tem 20 mil De vida Doideira Deixa eu ver uma coisa Esse aqui Esse aqui Esse aqui tem um pouquinho Mais Porque Tá nível 3 Logo Eu vou trocar ele Colocar esse aqui Esse aqui é doido Doido Esse bicho aqui Hum Eu sei ter raro Aquele bicho Esse balão aqui Também é doideira, né Parce Esse é a poção da fúria Aqui, mano O que que O que que ela faz Não sei Ô, isso aqui É roubado, mano Isso aqui É um trem roubado Eu lembro que Eu dolei com o cara X-Tapesta aqui Ele destruiu Minha torre, mano Filho da mãe Moise Destruiu a torre Com aquilo, mano Tem esse balãozão Ah Pô, esse balão Parece ser doido, hein Filho O que que eles fazem Ó, eles vão Sem lucro Causa dano em área Vamos lá Mas quem Quem pode Jantar no cardzinho Ele tem 5 Hum 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 Bom Eu tenho esse bichinho em área Eu tenho esse Coisa em área E vai ter o balão Só que isso aqui É um dano instantâneo Isso aqui acho que É essencial a gente deixar Tá ligado Porque, tipo, é muito bom É Eu acho Na verdade Eu não acho nada Eu não sei o que eu vou fazer Eu tô perdido Eu não sei o que usar Galera Vou dar no lugar Dessa metralha aqui Nossa, meu O deck tá doido Deixa eu ver aqui O que os caras falaram 9 horas Já tem baú do crã Esse cara aqui é bom, hein Bão Obrigado, cara Isso é bom Ô, mas esse baú do crã É muito doido, velho Muito doido Eu queria acertar O cara tá lendário Que os caras falam, mano Mas eu não sei O que é isso Doideus Isso aqui também é doido Esse boné aqui Só que eu ia colocar No lugar do quê Posso colocar No lugar do quê Posso colocar No lugar do É que eu gosto Da Valkyria Tá ligado Eu acho ela Uma carta essencial Acho que eu vou colocar No lugar desses Grandão aqui Por enquanto Porque, se ver Eles tem os mesmos Tanto E esse príncipe aqui É doido É doido Esse príncipe é doido Eu tenho uma raiva Desse bichinho aqui Beleza Eu não vou parar Em uma carta ainda Eu vou guardar Esse meu dinheiro Vou esperar um pouco Pra ver se eu não ganho Outra carta melhor Enfim Eu não sei muito bem O que fazer Porque tem essas lojas Aqui também Que vende coisa doida Mas também não tá vendendo Nada doido não Não, tá vendendo Doido Tá vendendo umas coisas Bem doido Tudo bem Não vem ao caso agora Mas Não é a hora Que eu quero Enfim Deixa eu aguardar Esse bagulho doido E agora é o momento De nós testar Nossas caras Não é mesmo O momento De nós testar Nossas caras Pra ver se não é doido Então Vambora aqui Caraca mano Vem muita coisa boa Eu só queria Que viesse uma carta lendária Eu acho que eu não tô No nível Pra vir carta lendária Tá ligado Mas eu tinha que abrir Logo esse baú Porque Vem mais baú Então tipo É bom Só coloca esse gigante Aqui do bão Doideira Aí é fi Aí é fi Então vem então Feita minhas caveirinhas Caveirinha não tem não As caveirinhas arrebentam todo mundo Isso aqui É traiçoeiragem Pessoas traiçoeiras Que colocam essas coisas Aí mano Que é mó chata Mó chata essas coisas Olha minha bruxinha Não destrói meu gigante Não Seu filho da mãe É Destrói meu gigante Então vou destrói aqui Sua Super casinha lixo Ih Não destrói não Ah O cara colocou um túmulo Que isso Que isso Meu parça Que doideira de casinha é essa Sem lucro Vamos pôr um príncipe aqui Porque ele é bom Meu príncipe é doido Doido Daqui a pouco vai vir mais um gigante Ih ele ignorou Ele ignorou Não Não ignora Seu doido Vai gigante Rebenta ele Vou mandar essas caverninhas aqui Ih Já era sua torre Maluco Já era sua torre Maluco Só aceito que dói menos Ah é assim Então você Gosta de De bancar Ozica Você é o zica Do baile Então Quero ver se é o zicão Do baile mesmo Quero ver se é o zicão Do baile mesmo Quero ver Quero ver Quero ver Aguenta mais Valkyrie Aí meu parça Que doideira Essa não vai Vai Valkyrie Boa Nice moleque Nice moleque Oh vou colocar esse balão Só pra ver qual é a pira Eu não sei É só pra testar a pira Desse balão mesmo Ih meu balãozinho Que bonito Olha meu balãozinho Como vai Que orgulho do papai Esse meu balãozinho Vai príncipe Rebenta ele Isso meu Sempre que esse príncipe Muito bom ele Ah filho Você não vai Toma Toma Vai príncipe Rebenta eles Ih meu príncipe morreu Meu príncipe morreu Vou colocar a caverona Ai não dá pra colocar a caverona não Coloca a Valkyrie Coloca a Valkyrie Gira A gaita Ai 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 que eu coloco Vou colocar a bruxa Mano esse cara tem muita tropa Tá ligado Tem essas casinhas de tropa Que é muito chata Coloca o gigante Fogo Bum Tropas Muitas tropas Destrói tudo Destrói tudo Destrói o gigante Gigante que é a nossa arma Deixa eu colocar esse balãozinho aqui Mano Vai balão Rebenta ele E a boca do balão Ih Ih Já vai ganhar galera Ih Chora maluco Não aguenta Não vai pra próxima arena Moleque Ih Chora maluco Esse aqui é o do chanaru Ih Será que vai pra próxima arena mano Será que vai pra próxima arena Não Não faltou Olha isso é sacanagem Na moral Isso é sacanagem É sério Isso aí é Pilantragem isso Mas pilantragem Pô faltou um só velho Não Eu quero ir pra próxima arena Eu quero ir pra lá mano O cara nível 6 Que mano Você acha que é bom Então peita minha caveira Veira 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 Ela é maluca Luga 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 Tô doido Tô doido já Tô doidão Deixa eu colocar aqui minha bruxa Minha bruxa Minha bruxa manda No pedaço Ih Fih Você tem certeza que vai querer peitar Minha bruxa é parça mano Ah é assim então Então toma Toma Isso aqui é pra você aprender A não mexer comigo Ih Azedou Ih azedou Azedou Pé da gaita Lalalalalala Eu taquei aqui Mas isso aqui vai cair Não Não pode cair não O que eu faço gente Hum Consegui Não Destruiu mano Nossa Agora vou pôr o cavaleiro Tudo de cavaleiro também Mano que ódio Eles conseguiu destruir Nossa Ódio Você tem gigante hein Tá louco Que doideira é essa meu parça Que doideira é essa Toma Toma também Não 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 É pra atacar aqui Seu anta Meu Deus Meu Deus Azedou a boca do balão agora Agora azedou a boca do balão Agora azedou Vai Vai caveira das caveiras Ah Tá dando risada meu parça Então ri agora Seu lixo Ri agora aí mano Ih ele ri o mesmo Ah mano O da onde esse cara O Otec ele é bom hein Tum Gira aí Meu Deus velho Já tem essas Tomando zóio E pra que ter tanto bicho Ah também O maior sorte do cara Mano Veio tanto gigante De uma vez Pra ele Tipo Veio muito gigante Isso deu vantagem Pra pensar Deixa eu tacar meu fogão aqui Toma Ah Fica rindo não Meu parça Você ir Isso aqui Quando eu ia te ser Deixa eu ver O que eu põe aqui Por isso aqui É caveirinha Arrebenta Ah Meu Deus Perdi Não 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 Isso aqui Ah não Meu parça Ah vai tomar Nos zóio Não mano Eu quero ir parei Na quatro hoje Quero ir parei Na quatro hoje Nossa Mas eu ganhei Quando que eu preciso Mano Eu só ganhar uma Eu já vou Só preciso arrumar aqui Eu não sei o que tá Defeito aqui O que tem de peito Nosso baralho Galera O que que dá pra pôr Nosso baralho Galera Deixa eu pôr isso aqui Mano Isso aqui é do bom Eu não sei Mas eu ia trocar Pelo balão Balão Deixa eu trocar Isso aqui pelo balão Balão Mas meu deck Tá muito demorado Se parar pra pensar Mano Tá legal Ele tá muito Muito lento Tinha que ter Algumas coisas menores Isso aqui é um buff Meio louco É fúria Fúria do dragão Não vou usar isso não Acho que vou usar isso aqui Mano Acho que agora tá Vamos ver Vamos testar esse deck Agora aqui Mudando Com o negócio De pistola Negócio de pistola Vê se veio Negócio de pistola Não veio negócio de pistola Mas veio o cavaleiro Das trevas Vai cavaleiro das trevas Vou jogar um aqui Porque daí ele vai ter que proteger Aqui Vai ficar doido Não vou jogar aqui Já que é assim Já que é assim Toma Já que é assim Quer jogar sujo Quer jogar sujo Então vamos jogar sujo Ah você tá com um balão Tá com um balão Olha o que eu vou atacar aqui Olha o que eu vou atacar aqui A besta das bestas A besta das bestas Fih Me respeita Vou atacar aqui Nossa Balão bom Balão bom é esse mesmo Olha lá Ela ignora Ei Esse dragão é muito roubado Acho que é o bichinho mais croto que existe Na moral mano É muito chato esse bicho Eu odeio ele Eu odeio esse bicho Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Eu odeio esse bicho Vai caveirona Rebenta Mas olha o dano que eu tenho mano Se não fosse aquele dragãozinho velho Não sei pra que mano Tem esse dragãozinho aí Podre Lixo Roubado Olha mano Eu não vou conseguir ganhar velho De novo Não Isso é injusto Meu Deus Que é um lixo Eu achei que era bom Mas não é É uma farsa Não, não, não Nem você não Você não vem com esse negócio de novo Vai Diz que bate Ah ele não bate Ele ignora Ele ignora Ele não bate Ele não bate no negócio Ele só ignora Ele só ignora Mas pelo menos eu vou destruir ali mano Pelo menos ali foi destruído Hum Já sei o que eu vou fazer mano A estratégia é da estratégia velho Torre Rebenta Todo mundo Aqui eu coloco um coisinha aqui Coloca aqui Coloca fogo aqui Vai Destrói Sacar uma bombinha aqui Boa Boa Ah não Balão não Balão não Balão não Balão não Balão não Esse balão não Vai cavaleiro Ah vai tomar banho mano Por que o dos caras dá certo E o meu não Eu só queria ir para a Lina 4 Mas eu sou muito ruim Meu Deus Eu sou uma negação nesse jogo Ai Agora que eu tenho um pouco mais de carta Eu vou sair atrás de um deck bom Porque o próximo episódio vai me passar essa vergonha de novo Alheia aqui Que nós não conseguimos ganhar nada nesse mundo Mas é isso aí E perto do fundo do coração Se você tem gostado desse vídeo Siga só esse vídeo Deixe aquele like boladão E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui